Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar como foi a minha experiência ao testar esse produto que é o creme noturno da Euseb, o cacho longo dos sonhos, ele possui 200 gramas e ele é enriquecido com ácido hialurônico e óleo de rícino. Eu particularmente nunca tinha utilizado nenhum creme noturno porque pra mim só o creme de pentear ele já era suficiente porém ao utilizar esse produto eu percebi que não, somente o creme de pentear ele não é suficiente meu cabelo ele tende a ser bastante ressecado e ele apresenta bastante frizz então assim, por isso eu praticamente molho os meus cabelos todos os dias e isso de certa forma me incomodava porém quando eu utilizei esse produto eu não tava achando que ele fosse resolver os meus problemas porém isso me surpreendeu bastante porque sim, ele resolveu. Ele é um produto que você não precisa enxugar, eu utilizo ele com o cabelo molhado penteio o cabelo com uma escova e depois vou passando no cabelo e fazendo dedo liso e vou dormir. E gente, quando o cabelo acorda parece que você fez uma hidratação assim incrível no cabelo porque ele acorda tão definido que ele encolhe, ele encolheu muito no cabelo e parecia assim até que eu tinha cortado, mas não. Ele deixou meu cabelo extremamente definido e eu dormi com o travesseiro e não ficou nenhum pouco com frizz. Uma outra coisa que me deixou bastante, assim, surpresa é a questão de que realmente parece que você acaba de hidratar o cabelo quando usa esse produto porque ele deixa o cabelo com as pontas bem bonitas que é o caso dele aqui, como vocês podem ver. A maioria do frizz do meu cabelo, ele se concentra justamente nessa parte aqui ó, essa parte da frente. Como vocês podem ver, não tem frizz agora porque eu utilizei o produto ontem, antes de dormir e acordei com o cabelo desse jeito. Não parece, parece que eu acabei de hidratar o cabelo, mas não é esse produto e eu não estava esperando por esse resultado. Só que ele só tem 200 gramas, pra quem tem cabelo cacheado, que é super volumoso, 200 gramas é muito pouco. Então eu utilizo ele mais em ocasiões, digamos assim, que especiais, que eu tenho que sair no outro dia e que eu quero que o meu cabelo esteja bonito. E esse é um produto que, com toda certeza, eu super indico. Eu vou mostrar pra vocês a questão da textura do produto. A textura do creme noturno, essa daqui, é uma textura que, digamos que é um pouco consistente, então assim, mas não atrapalha em nada você passar no cabelo. Eu aplico com o meu cabelo umedecido, do comprimento até as pontas e vou fazendo o dedo lis e assim, e vou dormir. No outro dia o cabelo não tem frizz, não tá ressecado e o cabelo tá como se eu tivesse simplesmente acabado de lavar e feito uma hidratação poderosa. Porque realmente esse produto, ele cumpriu muito o que ele produz, né? O que ele promete, gente. Ai, meu Deus. Quando eu comprei esse produto, eu não pensei que ele fosse dar conta de resolver esse problema do meu cabelo, que é essa questão do day after, por exemplo. Ao utilizar esse produto, eu consigo ficar sem molhar o cabelo, digamos que de dois a três dias. Então assim, pra mim isso é algo muito vantajoso. E ele é muito prático, ele tem uma textura um pouco consistente, eu gosto de produtos com textura consistente, ele desliza fácil sobre o cabelo. O cheirinho dele não é lá, aquelas coisas super agradáveis, mas também não chega a ser desagradável. Você pode encontrar em supermercado, em lojinhas de perfumaria, pode encontrar também em farmácia. Então assim, tem pra vender na internet, ele é um produto super acessível de ser encontrado e o valor dele gira de 20 reais a 30 reais. Eu comprei por 22,90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.